E vamos com mais informações para vocês que gostam de acompanhar de perto todas as novidades da Fórmula 1. E já temos até carro montado lá no paddock do circuito de Barcelona. E vamos começar falando da equipe Mercedes, que informou em suas redes sociais o apoio à comunidade LGBTQ+, e com isso estará nesse grande prêmio com uma estrela na asa dianteira do W14 com as cores do arco-íris. Não sabemos até o momento se será somente no grande prêmio da Espanha ou em todas as corridas desse mês de junho. Temos também foto da asa dianteira do carro da Raiz, que irá testar duas configurações diferentes durante os treinos livres. E para quem espera mais novidades do carro da Ferrari, temos agora a foto da montagem do SF23. Alguns portais haviam informado que a equipe poderia trazer novidades no side pod e também na lateral do carro. Mas, pelo menos nessa foto, não dá para ver nenhuma novidade. Pode ser que seja o ângulo da foto, mas vamos esperar. Assim que tivermos maiores informações, vamos trazer aqui. E o carro da Aston Martin já é o primeiro a estar montado lá no paddock. No vídeo anterior, informamos uma novidade na asa dianteira. E, pelo menos nessa imagem que estamos deixando na tela, dá para ver uma pequena novidade no assoalho da equipe. No Twitter, até vimos algumas pessoas falando que o side pod está diferente. Mas, vamos esperar o jornalista divulgar as novidades e comparações para trazer aqui no Point F1. Bom, é isso pessoal. Assim que tivermos mais fotos, vamos trazer aqui para vocês. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau!